Como prisioneiros, você tem o dever de testemunhar o castigo. Mãe, por favor, não se preocupe. Eu vou proteger você e a Mirri. Eu prometi para o papai. Esse é o meu garoto. Vai ficar tudo bem. O que foi que o papai fez? Eu espero que ele esteja morto. Por favor, por favor, não. Desculpe, por favor. O que está fazendo? Ser legal vai te matar aqui. Ele estava com fome. Você também. Todos aqui. Cada um de vocês são substituíveis. Não. Mãe, por favor. Mãe? Mãe, o que houve? Não se trata de quem está certo ou errado. Se trata de quem você quer ser. Eu quero ir para casa. Ninguém falava sobre líderes supremos. Só se falava de solidariedade entre a gente. Mãe, o que houve? 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 Tchau.